É o som da Bahia! Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Olha a cadeia hereditária Carla Cristina, Cissa, Angélica, Dilmara, Chani, Fernanda, Rosemary e Simone E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce A revelação do verão na Bahia Bom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, bom Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar Com a grana que eu ganho não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom Bom, bom, xibom, bom É o som da Bahia, banda revelação Quero me livrar dessa situação precária Disco de ouro no farol, na barra Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Às vezes nem o de cima sobe Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver Quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bonshi 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 As meninas, a parte da deperação da Bahia! Maravilha, cara, sucesso, voto sempre aqui! Maravilha, tchau!